Hoje eu vou te contar como fazer provas antigas em PDF. Nesse outro vídeo eu mostrei quais aplicativos usar para fazer essas provas antigas. Mas a verdade é que eu não usei provas antigas e vários alunos também não usam. Então eu vou te contar como estudar por essas provas antigas em PDF. E a principal vantagem é que você pode baixar gratuitamente na internet, você pode ter todas as provas no computador, acessá-las a qualquer momento, marcar as questões. Então tem várias vantagens em você ter a prova. Então o primeiro passo vai ser baixar as provas da sua banca. E aí pode ser a FUVEST, o ITA ou o ENEM. Então você pode baixar as mais antigas primeiro, de 10 anos atrás ou de 5 anos atrás. Só que você pode baixar de duas formas. Você pode baixar as provas inteiras, que aí você baixa no site da banca, ou você pode baixar as provas resolvidas, então com resoluções muito boas que tem na internet. Eu preferia muito mais baixar já as resolvidas, porque aí você cobre a resolução e faz a sua e depois você já vê ali a resolução. Super fácil. Você não tem que ir ficar procurando a resolução. Que é uma das vantagens de você já ter a prova resolvida, porque a maioria dos apps de questões não tem a resolução. E aí você vai errar e depois vai ter que procurar a resolução, que é um processo muito mais lento. Então você pode baixar as provas vazias, que são as provas que eles já aplicam mesmo aí no site da sua banca, ou você pode baixar as resolvidas. Eu sempre preferi baixar as resolvidas, porque aí quando eu errava, eu já via logo a resolução, já estudava a resolução, marcava tudo, ficava um carnaval de tanta marcação, de marcar texto, de circular. Às vezes eu resolvia a questão no cantinho da página, que é uma coisa útil pra você já treinar pra prova, porque na prova não vão te dar muitas folhas, você não vai ter um monte de rascunho. É assim, uma folha de rascunho pra você fazer toda a prova, o que é muito absurdo. Então primeiro você baixa a prova, e o segundo passo vai ser imprimir. Eu imprimia em livreto, então em cada folha, em uma folha 4, tinha duas páginas. E aí ficava muito mais fácil de guardar muitas provas e uma resma de papel pequeno. E aí o que acontece é que fica uma letrinha bem pequena, mas aí depois você se acostuma e até gosta desse sistema. Eu acho que uma página inteira pra uma folha é muito, além de ser pior pro meio ambiente. Então você pode pegar essas duas páginas em uma única folha, e aí você pode imprimir frente e verso. E aí com poucas páginas você tem muitas provas. E aí isso te ajuda na hora que você for sair de casa e for levar essas provas, ou quando você for estudar na biblioteca, vai ser menos material pra levar. E aí o que você pode fazer, conforme você vai resolvendo as questões, é marcar as melhores questões, marcar as que você errou, marcar as que você teve dúvida, pra você depois voltar nessas questões e fazer de novo. Algumas semanas ou, tipo assim, um mês antes da prova. Pra ficar bem claro mesmo, bem fixado na sua memória, aquele assunto, porque provavelmente essa questão vai se repetir. E aí você vai acertar. E aí, depois de imprimir as provas, você faz um cronograma de provas. Teve uma dúvida do Gato Rocha, num comentário no YouTube, que é assim, Suzane, mas 10 anos não são muitas questões? E a verdade é que não são. Se você pegar, por exemplo, 90 questões da primeira fase, vezes 10 anos, vão ser 900 questões. E aí se você dividir por 60 dias, que é um tempo razoável pra fazer, são 15 questões por dia. 15 questões por dia. Se forem 180 questões, vezes 10 anos, aí vão ser 1.800 questões. E se você dividir por 60, vão dar 30 questões por dia. Não é tanto assim. Tem coisas muito mais difíceis, como pagar o aluguel. Vim buscar o aluguel e espero que dessa vez o senhor me pague. É verdade. Mas fazer 30 questões não é difícil. Se você fizer um pouquinho todo dia, essas 15 questões, 30 questões todo dia, você avança muito rápido, dá conta de fazer todas essas provas e fica super preparado. Então, por exemplo, pra FUVEST, que são 10 a 12 questões de cada matéria, e um dia você pode fazer, assim, umas 11 de física, umas 10 de português e umas 10 de química. Ou 10 de história, 11 de português e 10 de química. Então você pode fazer esse malabarismo de questões, de quais questões você vai fazer em cada dia. E aí você faz essas questões no seu horário de estudo daquela matéria. Não precisa fazer tudo junto, que é o que eu falei nesse outro vídeo aqui de como fazer provas antigas. E aí uma coisa que você pode estar se perguntando é se você deve fazer essas provas antigas mesmo quando falta tanta matéria. E essa é uma ótima pergunta que eu respondi nesse outro vídeo aqui. Então, pessoal, façam essas provas, imprimam, imprimam já com as resoluções muito bem feitas. E aí você pode imprimir uma resolução, mas tem outra lá no seu laptop, ou no seu celular. As que eu recomendo são do Elite. O Elite resolve. As resoluções são incríveis. O Poliedro tem resoluções muito boas também. E o Bernoulli. Então, use essas resoluções completas. E aí, conforme você for vendo a resolução, você vai vendo aquela que é melhor, que te responde melhor como fazer a questão. Tem resoluções tão boas que são até resumos da matéria. Então, em vez de ir atrás da teoria no livro, você só estuda aquela resolução que já é suficiente para você ficar pronto para a prova. Nos comentários, me conta se você está fazendo as provas antigas e como está esse processo. Está fácil? Está difícil? O que você acha dessa ideia de fazer 30 questões por dia, por exemplo, para o Enem, ou mais 15 para a Fulvestre ou para o ITAM? Me conta nos comentários. E se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir para curtir e para se inscrever aqui no canal para você ver os novos vídeos que eu vou postar sobre tudo isso, sobre provas antigas, sobre como estudar melhor. E também veja o Resumove. Tem muitos recursos muito legais lá. Tem podcasts. Eu tenho um podcast muito legal explicando como fazer provas antigas. E aí, a diferença do podcast para o YouTube é que no podcast eu falo muito mais coisas e são podcasts de 30 minutos, 40, 50 minutos, em que eu entro muito mais em detalhes sobre como fazer essas provas. Então, vejam lá os podcasts no Resumove. Então, por hoje é isso. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.